Então vamos lá. Zuzuzui e Sassan. Zuzuzui e Sassan. Zuzuzui e Sassan. Zuzuzu e Sassan. Que beleza. Posso falar muito mais gostoso de ficar aqui no lugar do Emílio. Eu só vou reclamar das notícias ruins que eu mesmo trouxe. Eu vou fazer isso. Só um prepara, o outro participa. Eu toco a bola e tudo eu vou achar ruim. Mesmo o que eu que fiz. Chato. Brincadeira. Começa com o seguinte. Obra de Maluf. O que aconteceu? A empresa da família de Maluf devolveu mais de 150 milhões de reais à prefeitura de São Paulo. Os valores foram devolvidos pela gestão de Maluf quando ele foi prefeito da cidade. tudo corresponde ao ESC. Ândalo. Que quer dizer escândalo. Escândalo. Ah, o escândalo. Corrupção dos anos 90. Então quer dizer, Maluf foi lá em 90. Você vê que 30 anos depois, Maluf já está pela bola a 8. Já está com uma certa idade. Teve que devolver. Engordado. Eu convido a nossa audiência a assistir uma entrevista do Roberto Cabrini com Maluf. É maravilhoso. O senhor é corrupto. Dá medo do Cabrini. Não, não, não. O Maluf... Show casado com a mesma mulher. É. Ele dá uma chavecada. É uma resposta boa. E tem uma que ele mostra uma folha. Que prova minha inocência. É um papel. Tem uma história também, que eu não sei se tem na pauta, que foi maravilhosa, que foi quando o Maluf foi dar entrevista para o Datena. Ah, para o Datena. Não, tem. Tem isso. Olha isso. Tem um vídeo. É maravilhoso. Tem um vídeo? É. É. A pilha que ele bota no Datena. Ó a pilha que ele coloca no Datena. Vamos lá. Vamos ver o Malufão. E a tua potência aí, infelizmente, tem muito pouca audiência. Mas na Rede Globo eu me defendo. Tem o quê? Tô dizendo que você tem pouca audiência, mas na Rede Globo eu me defendo. Você acha que nós temos pouca audiência? Vocês? Vocês? Não. Você. Então por que você tá falando aqui? Porque você me convidou. Se tem pouca audiência, se tem pouca audiência, o Maluf. Se tem pouca audiência vai falar lá na Globo. Não, não. Tem pouca. Se tem pouca audiência vai falar na Globo. Obrigado. Bom dia. Isso faz tempo, mas é sensacional. Maravilhoso. O Maluf, é que o Datena devia estar questionando. É isso. Eu vou responder que você tem pouca audiência. É brincadeira, velho. Convido o velho pra se defender e perder essa pilha. O senhor não tem pouca audiência. Vai dormir, vai devolver dinheiro, velho. Você não tem audiência. Maravilhoso. Um abraço pro Datenao. Me ajuda aí. Ô Sami, essa treta de direita e esquerda não acontece só aqui no Brasil. Não. E talvez tenha uma nova forma de resolver os problemas. Na Argentina, as aulas de esquerda e direita dos estudantes resolveram de uma outra forma. Talvez uma forma mais raiz, que é na porrada. Dois grupos entraram na porrada na faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. E brigaram numa assembleia. Olha as imagens. Ó a treta. Ó lá, Datenao. Com franja morada. Universitários na Argentina. Dos universitários aí, ó. Da direita e da esquerda. É direita e esquerda. De vermelho e da esquerda. Comunista. Você tá de brincadeira, velho. Um pau torando aí. Um PC Siqueira correndo ali. Um acampo. Um acampo de esquerda. É uma barbaridade quebrando tudo aí. E você sabe que no final das contas é só do nosso. Olha que barbaridade, velho. Tem que acabar com isso aí, direita e esquerda. Brigar por causa de política, velho. É... Vai estudar, velho. Olha aí, deu um batalhão. Mas só que o cara não tem pescoço, então não encaixou. É gordo. É... É uma barbaridade. É... Na tela. Na tela. Ó, vou falar um negócio pra você, cara. Fala. Esse negócio pega... O bicho pega em todos os lugares. Agora com rede social. Tuma saindo na mão. É. Mas sempre... Tem aí a vinhetinha do Faz o L? Cadê a vinhetinha se a gente tiver o... Faz o L. Faz o L. Oi, gente. Oi, gente. Que saudade de você. Bom dia, amiga. Bom dia, Claudinei. Bom dia, Claudinei, querido. É o seguinte. O Lula tá impossível. Tá impossível. Cada hora ele solta uma mais maravilhosa do que a outra. Ele se supera. Ele soltou uma pérola ontem. Dessa vez ele falou de um negócio, não sei se já ouviu, desequilíbrio de parafuso. Isso tem muito aqui, né? Tem, tem, tem. Ele quis falar de pessoas que sofrem com enfermidades, transtornos mentais e chamou de forma, diríamos não muito feliz, desequilíbrio de parafuso. A fala foi considerada preconceituosa e capacitista por entidades que lidam com pessoas que sofrem com transtornos mentais. O que que eu diria? Quando o humorista faz piada disso, que é piada, que é piada, vai todo mundo em cima. Que tá no ambiente. Às vezes ele perde cliente, às vezes ele perde emprego. Perdeu emprego, menino perdeu emprego por causa da batata. É. E aí quando o Lula faz sabe o que? Falaram é brincadeira. Então quer dizer, o humorista não pode fazer piada. Que é o trabalho dele. Será que a batata vai falar alguma coisa ou ela vai ficar quietinha? Mas a gente tem a... Corajosinha de Jesus. A fala, né? A fala dele? Acho que tem. Vamos rodar. Vamos rodar, por favor. Isso tudo resulta no que aconteceu em Blumenau. Que quatro anjos foram vítimas de uma pessoa que, na minha opinião, a Ministra da Saúde tá aqui. Mas eu sempre vou me dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se o número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso. Por causa de uma hora... E outro problema. Calma lá, Sami. Eu não notei que era brincadeira, não. Não, tudo bem. Ele... A gente já tá vendo aqui que ele tá... Cada vez as falas, ele erra muito. Mas agora tem uma que é maravilhosa, que quando ele foi pra China... Antes de chamar da China, eu queria também fazer outra coisa grave que ele faz aí, independentemente de usar esse termo super infeliz, que é que ele liga doença e transtorno mental com violência. Exatamente. Então, quer dizer... Errou. Não é porque a pessoa tem alguma deficiente, algum transtorno, que ela é violenta. Exato. Então, quer dizer, são coisas separadas. Quando ele faz isso, ele também tá sendo preconceituoso. Agora sim, da China, né? Ah, isso é maravilhoso. Vocês viram isso daqui? Não, isso... Não, isso é maravilhoso. É o auge da loucura. É o auge da loucura. É o auge sensacional do Miguel. Ele foi dar uma entrevista na China. Na novela? Não, calma. E ele queria ser brother do cara, falar que ele conhece muito da cultura chinesa. Ah, da novela. Eu vi um repórter chinês que tá entrevistando o Lula, e o Lula quer falar que ele conhece muito da China, porque ele é amigão, e ele fala, pô, eu assisto pra cacete o futebol chinês na TV Brasileira. Ah, é futebol. Na TV Brasileira. Mas vamos ver o que ele fala, depois a gente comenta. Vai lá. Eu, às vezes, acompanho jogos de futebol aqui na China. Sim. Eu acompanho os jogos do campeonato chinês, sim, que passa na televisão brasileira, porque tem muito jogador brasileiro jogando aqui na China, e tem canal de televisão que transmite. Olha, eu penso que a vida me ensinou. Mas é cara de pau. Mas assim, que canal, que eu nunca vi. Então, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, até se o Vampeta estiver escutando a gente. Como é que é? Tem algum... Tem um futebol... Alba, você que é mais do Futebas. Tem, tem alguns jogadores que... Mas isso é... Mas transmite na Globo? Não, não, não. Na banda? Não, não. Tem futebol chinês. Ele tá fazendo o que ele mais sabe fazer, gente. É o que ele mais sabe fazer. É mentir. E ficar chutando número. Porque aquela porcentagem lá, ele olhou pra ministra. Imagina, Sam, você ser ministro e tem que validar. Porque não é esse número, não. Não, e fica todo mundo com uma cara constrangida. Porque ele falou uma barbaridade. O cara é presidente. Agora, o futebol chinês, eu acho que nunca foi transmitido nenhum jogo do futebol chinês na história da TV brasileira. Mas nem na rede de TV. Nem na TV dele. Enfim, é uma coisa que é uma loucura. Só faltou ele falar o nome dos jogadores. Sabe? É legal falar. Quem que você acompanha aí? Qual time? Aqui, time. Não, mas é tipo uma mentira gratuita. Porque... Ah, mas é assim. Do nada, né? Bom, vamos seguir. É o seguinte, daqui a pouco teremos ele, o Dudu Bolsonaro, Nicolas Ferreira. Mas o Dudu tá vindo, né? O Dudu vai mais tarde. O Dudu é o seguinte, ele tá aterrissando em Viracopos. Provavelmente não vai dar tempo de ele chegar presencial na hora do programa. Mas ele vai entrar por Skype. Daqui a pouco o Dudu tá aqui. Tem que perguntar sobre este assunto. Você pode me explicar esse assunto? O que aconteceu? Me explica. Tava lá um deputado falando que a facada do Bolsonaro foi mentira. Certo. Foi mentira, chamando de fakeada, não sei o que lá. E aí, a gente até entende, ele se revoltou e foi pra cima do cara. Ia bater no cara, seguraram ele. Aí depois, eu acho que ele teve uma reflexão e mantém. Mas ficou batendo boca, chamou de filho da fruta. Tem imagens? Tem imagens. Pode colocar a imagem que você comenta. E o Dudu ia matar o cara. Vamos lá, vamos lá. Porque ele é muito mais forte que o cara. Vou na tela. O bigode. Ainda estamos em votação. Ainda estamos em votação. Ainda estamos em votação. Olha o nível de provocação. Olha o nível de provocação. Deputado Macon. Dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer. O que é isso? Seu Zé. Respeita. Respeita. Isso é uma ameaça. O mínimo do debate. Presidente, isso é uma ameaça. Opinião política, facada? Fake? Vati catarra, rapá. Cresça. Filho homem. Vamos cavar. O mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não estou fazendo nem metade do que vocês fazem. Não. Presta atenção. Respeita, deputado. Ele levantou. Que isso? Vai, vai lá. Foi pra sexta, amigo. Vamos. Olha o decoro. Respeita, deputado. Olha o decoro. O doutor Chapatim pedindo decoro. É uma barbaridade ainda até não. Barbaridade. Doutor Chapatim pedindo aí, ó. Respeita, deputado. Me ajuda aí, ó. Tô falando pros dois lados. Boa. Que história. Bom, o próprio vai falar, mas olha... Vai falar o que aconteceu, mas assim... Falar que é mentira... Porque você não tá só acusando o Bolsonaro. Você tá acusando toda a equipe. Exato. Médicos, viz de fora. Viz de fora. É... Polícia, tudo, né? É meio... Seria uma conspiração muito, muito grande, né? Fazer isso. Como não perder o controle, né? Agora, o próximo assunto é a pauta do fuzil de hoje. Ah, boa. Explica legal isso aí. Escolas e redes de ensino no país têm reagido de diferentes formas aos boatos de mensagens de ameaças que circulam nas redes sociais e anunciam supostos ataques hoje, quinta-feira. Então, tem escola que resolveu cancelar a aula. Tem escola que aumentou a segurança. Certo. É... Mas fato é que a gente segue com muito medo que isso aconteça. E aí, o fuzil tá nas ruas pra saber o que as pessoas acham. Depois, ele vai falar com o coronel pra ver... Tem aplicativo. Tem isso. No meu entendimento... Qual que é o seu entendimento? Qual é o seu entendimento? É que você não pode ficar parando o país por ameaça. A mercê, né? Porque se você deixa de trabalhar, deixa de estudar, quer dizer que o medo tomou conta. Sim, exato. Claro, a gente precisa agir com inteligência, precisa aumentar a segurança, mas cancelar a aula eu não acho uma boa ideia. Até porque você vai falar o quê pra criança? Ah, você pode tomar uma facada, então você não vai pra aula hoje e a criança vai ficar meio pirata. É, mas tem pai de amigos também que estão assustadíssimos porque tá virando num grupo de WhatsApp, daí essa parte você realmente não sabe o que é fake ou não. Às vezes o moleque quer fazer uma graça também que é de uma forma completamente... É, fora de time. A polícia investiga isso e age com inteligência. Porque se cada um começar a cancelar as coisas fica muito complicado. Mas tem a ver com a história de Columbine também? Não, tem a ver com o movimento, né? Tem a ver que é um movimento, tem a ver a data e tem a ver que quando você faz esse tipo de ameaça você causa o pânico. Então tem gente, tem mães, tem pais que não querem botar seus filhos estudando hoje porque acreditam que hoje a chance de um atentado é maior. A gente vai fechar essa história com o fuzil e também ver as autoridades o que falam sobre isso. Perfeitamente. Que mais? Que mais? Tá fraco hoje, hein? Hoje tá fraco. Não tá bom pra caramba. É porque eu deixei pro final. Ah, sim. Eu deixei pro final. Que mais você tem? Se você falasse isso... Fica no celular. Pegar o chicletinho aqui que ele esqueceu, ó. Ele esqueceu o chicletinho. Esqueceu na gaveta aí, ó. Pode falar. Ontem... Mas esse tava mascado. Errou. Ontem ficou o assunto das redes sociais. O que que aconteceu? A gente teve aqueles atos no dia 8 de janeiro. Certo. E ontem vazaram as imagens. Lembrando que as imagens iam ser disponibilizadas ao público. Depois decretaram sigilo por cinco anos. E aí vazou uma imagem que é muito interessante. A gente tem as imagens aí. Que aparece o... O ministro. O Gonçalves Dias. Que é ministro. O Bibis. Do GSI, né? Do Lula. E ele dá uma espécie de auxílio aos invasores daquilo. Certo. E aí começou... Na rede tem tanta gente pedindo impeachment. Mas uma coisa é certa. Aumenta muito a chance de abrirem a CPMI agora. Sim. Porque assim, as autoridades que deveriam conter os agressores, que deveriam defender isso... Elas pareciam bastante coniventes. Sim. Com a situação, até oferecendo água. Vai por aqui, por senhor. E pra completar, o ministro deu um atestado hoje. Um atestado? Um atestado médico que não compareceu. Chamou o atestado. Não, esse é outra parte da história. Ontem ele ia depor. Exatamente. Mas não tinham vazado as imagens. Ele ia depor lá. Certo, sim. E aí quando vazaram as imagens, ele pediu um atestado. Isso. Isso é bom. Esse é tinga. Pegou o atestado da coluna. E ele pediu o afastamento do cargo. Então o Gonçalves, em dias, já não tá mais no cargo. Pediu demissão. Mas enfim, isso é suficiente pra gente criar um monte de teorias. Então, o mais correto, o mais adequado é, deixe as imagens, abram o sigilo das imagens, e aí as pessoas vão poder investigar e apurar. Porque do jeito que tá, parece que tem coisa. Por que que você não abre as imagens disso? Quer apostar que o ministro vai virar bolsonarista agora? É. Quantos que vai ler? Vai mudar? Não, não. Vamos falar. É. A turma vai usar essa narrativa. Não, ele era um infiltrado no governo. Ah, vai dormir. Olha. Volta. Eu sou o melhor apresentador do mundo em ir e voltar rapidamente. Voltamos muito rápido aqui. E a gente volta para a resenha, se você quiser. A resenha que tem o bloco 2. Parte 2. O Alba sabe sempre onde para a resenha. Parte 2 eu não peguei. Tá na 9. Vamos falar da Rússia. Juiz Russo. O que que tem a história de espionagem? Ah, Russo. Eles prenderam lá um repórter americano. Ah. O juiz Russo rejeitou o recurso contra a prisão preventiva do repórter americano Ivan Gershovich do Wall Street Journal e ele vai permanecer detido então até o dia 29 de maio, quando começa seu julgamento por acusações, justamente o que você falou, de espionagem. Certo. Porém, caso ele seja considerado culpado, ele pode ficar 20 anos vendo o sol nascer quadrado. Ou seja, 20 anos de prisão. O repórter. Isso. Repórter. É desses países que a gente é amigão aí. É. É tudo uma... É a democracia russa. Isso. É a democracia russa. Vai brincando. Então imagina, você foi para a Rússia... Fazer uma matéria do fuzil, fuzil na Rússia. A gente não sabe se o cara fez espionagem, mas aparentemente é um repórter. Me parece o cara mais preparado para espionagem. Ele tem uma prisão preventiva decretada, não consegue sair, ou seja, ele continua preso e pode ficar a boa parte da vida na prisão. Não está fácil. Prisão democrática. Perfeito. Por falar em polícia, ontem também, e por conta das imagens do negócio do 8 de janeiro, ficou meio ofuscado. O que aconteceu? Hum. A polícia federal fez buscas contra advogados de Adélio Bispo em uma investigação de possível ligação com o PCC. A polícia cumpriu seis mandatos de busca e apreensão em escritórios das casas dos ex-advogados. Isso sobre a facada do Bolsonaro e estão ligando isso ao PCC. Por quê? Esses advogados... Caraca! Caraca! Hot twist! Então o que acontece? Pode ser que o PCC esteja envolvido. O que chama atenção é que a polícia federal sempre anuncia as suas operações e desta vez não anunciou. Não anunciou. Então ficou todo mundo assim, que o Lula ou alguém do governo mandou ter sigilo sobre isso. O que seria um ponto a favor do Bolsonaro? Ele falou, olha, o PCC não tem interesse que o Bolsonaro fique vivo. Mas é uma história, meu, parece filme da Netfrox. Parece. Tem o Sérgio Moro. Sim. Então, mas aí... Quanto é bom a gente ficar mexendo, né, Daternão? Eu sou do nosso. Eu sou do nosso, velho. Então, mas aí o que acontece? O que acontece? Tem os depósitos que foram fragmentados, tem uma mensagem do WhatsApp, que também não sei se é uma prova conclusiva, mas está escrito Adélio PCC. Então, está muito estranha essa história, mas o que chama mesmo atenção é esse sigilo incomum das operações da polícia federal, que normalmente eles fazem, quando eles ficam em sigilo até anunciar, quando deflagram a operação eles anunciam. Dessa vez não foi assim. Vai vendo. Vamos rodar para a Internacional? Tem alguma? Sei lá, da Coreia, você tem? Tem jovens. Vou fingir que eu não sei. Fazer uma escada. Vai ser muito boa. Vai ser muito boa. Sozinho e com grana. Você quer que eu dou uma dívida ou você quer repórter Globo? Vou repórter Globo, Globo. Jovens sul-coreanos estão isolados do mundo que o governo está oferecendo um salário como incentivo para inseri-los na sociedade. Cerca de 3% dos coreanos, de 19 a 39 anos, são definidos como solitários e reclusos e possuem dificuldades de socialização e de ter uma vida normal. São 340... Longo. É muito longo isso daí, Samir. Chato. Está descontando. Por que você pegou essa notícia aqui? Ninguém quer saber. Do cara que fica avulso. A culpa é do Guerreiro. A culpa é do Guerreiro. É o cara que fica avulso na Coreia do Sul, né? O cara que fica avulso, aí ele não se insere em sociedade, mas aí estão querendo dar 4200 dólares para o cara voltar lá. Aí é bom socializar. Mas aí você tem que trabalhar, é melhor ficar em casa avulso, né? Até porque se o cara é avulso, ele também não consome muito, ele não tem muito boleto. Sim. E a última notícia... Depois você fala porque você é um cara que gosta de tecnologia e a gente está aqui de volta no programa Pânico. E eu sou um cara que também adoro falar de tecnologia. Sim, muito. A gente é apaixonado por isso, eu acompanho sempre as novidades. E aí teve a versão do impostor. O que aconteceu? Não, a gente vai falar daqui a pouco, pode ser? Foi, foi, porque agora tem aquele assunto que é melhor. Isso, esse assunto você vai adorar. Selecione sotação tá aqui era meio e meio da alguém. Ou já até muito, mas, a gente vai dar em casa para cá Então eu estou a reméd Stacy. Então eu Words que eu fiz.